Ó, o frio chegou, né gente? E a gente logo já pensa nas pessoas que vivem nas ruas. Hoje mesmo passei por um morador de rua encolhidinho ali debaixo de um cobertor e já pensei, se eu tivesse alguma coisa aqui no carro já entregava. Porque deve ser terrível, né? A gente, a hora que sai de casa e sente aquele ventinho frio já, se encolhe todo, imagina quem não tem como se aquecer num momento como esse. Campanhas estão sendo lançadas para oferecerem cobertores e agasalhos para quem não tem. O Tribunal de Justiça de Goiás, inclusive, lança uma campanha para arrecadar agasalhos e cobertores. Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente, porque nós podemos ajudar, né, Paty? Todo mundo que está acompanhando pode ajudar, seja doando um agasalho, mesmo aquele que está mais velhinho, não tem problema, aquele cobertor já ajuda muito, né? Bom dia. Exatamente. Manu, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Quem não tem aquele agasalho que já está ali no cantinho, no fundo do guarda-roupa, que não usa há muito tempo, então é simples de ajudar. Um cobertor também que está esquecido ali de lado, mas que está em bom estado, né? Dá para ser útil para uma outra pessoa. E esse trabalho do Tribunal de Justiça já é feito há algum tempo e este ano também vem contando com a colaboração das pessoas. Olha só, estou aqui com a Patrícia Magalhães, que é diretora da Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor do TJ e vai contar um pouquinho para a gente como que funciona essa campanha, Patrícia, quem pode doar, como fazer aí essa doação. Bom dia. Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela. É uma satisfação estarmos aqui para trazer à tona essa campanha que, como você já disse, aquece. Aquece aos corações também de quem pode promover essa doação. É um momento em que o frio chega, mas a solidariedade deve chegar junto para aquecer, para aquecer um número cada vez maior de pessoas que muitas vezes não tem um teto, não tem uma situação adequada para acolher do frio. E a gente sabe que o frio aqui em Goiânia, quando vai chegando em meados de maio e junho, as madrugadas são bem frias. E por que não a gente aquecer essas pessoas com o que a gente tem? Pode ser um agasalho que não está usando mais ali no seu armário, pode ser um cobertor, mas também pode ser em dinheiro. Pode ser feita uma doação por meio do Pix. A gente passou a chave Pix, eu acho que já... Perdão. Eu acho que vocês conseguem colocar, por gentileza, a chave Pix. E é uma campanha que envolve toda a sociedade. Então, convidamos em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Carlos Alberto França, da sua esposa, a procuradora, a doutora Ana Cristina França também. Nós convidamos a toda a sociedade a participar dessa campanha que aquece, aquece o corpo e aquece a alma de quem promove essa doação. Onde essas doações podem ser feitas? As doações podem ser... Vamos receber lá na divisão de alocação e atendimento ao servidor. Tem alguns pontos de coleta já distribuídos no tribunal. E a arrecadação em valor pode ser feita a qualquer momento a partir de ontem. A campanha começou no dia 9 de maio e vai até 10 de junho. E a gente tem uma lista de instituições de caridade cadastradas que no ano passado foram mais de 900 cobertores. Conseguimos alcançar oito instituições de caridade que conseguiram aquecer famílias e pessoas em situação de rua. O tribunal, para quem não sabe, não conhece, fica onde? O tribunal fica na Assis-Chateaubriand, número 195. Fica de frente o Bosque Buriti. E aí podem passar por lá e deixar... Só chegar na recepção e perguntar onde tem um posto de coleta que vocês serão recebidos de braços abertos para nos acolher nessa campanha também. Muito obrigada. E, Manu, olha só, a gente lembra que outras instituições também estão realizando campanhas de arrecadação, como a OVG. A OVG tem nove pontos também espalhados por Goiânia. Essa arrecadação pode ser feita entre o dia 9, né, que já começou até o dia 25 de maio. Nesses pontos de coleta, a instituição também vai doar aí cerca de 70 mil cobertores para moradores de ruas, de rua, perdão, para instituições. E também a Secretaria de Segurança Pública está fazendo essa arrecadação lá no primeiro DP, que fica no centro, né, a Delegacia da Polícia. E também no endereço, olha só, da Rua Salermo, quadra 47, lote 7, casa 1, no Jardim Europa, em Goiânia. Então, são três instituições que a gente sabe de credibilidade, aí, apoiando essa causa. A gente sabe, ano passado fez bastante frio, né, Manu, por um tempo até que a gente não estava acostumado. Este ano deve ter mais friozinho aí, e as madrugadas elas não perdoam, né? Quem dorme na rua passa bastante dificuldade, por isso é importante cada um fazer a sua parte ali, fazer a sua doação, não vai custar nada, né? Quem puder fazer em dinheiro também, às vezes não tem essa disponibilidade de ir até o local, pode fazer, Manu. É, sem dúvida alguma é uma maneira da gente estar ajudando essas pessoas, tanto o morador de rua, como aquelas pessoas que às vezes tem aquele barracãozinho e tudo, mas que não tem esse cobertor, né? Às vezes não consegue estar aquecido o suficiente e aquecer os filhos. Imagina só, gente, você vê seus filhos passando frio. Que desespero, né? Então, ó, Secretaria de Segurança Pública, OVG e Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. São três instituições que já estão com essas campanhas, tá? Então você pode ir a qualquer ponto para ajudar, para doar. E tem também aquelas pessoas voluntárias, né, que podem doar. Ou às vezes você está carregando um cobertor ali, coloca no carro, não usa mais, coloca no carro. Não conseguiu passar em um desses pontos? Entrega para quem está na rua, entrega para quem precisa, porque sem dúvida alguma vai vir uma gratidão tamanha para você ali dessas pessoas, viu? Obrigada, Pathy. Agradeço a nossa entrevistada também pela disponibilidade e parabéns pela iniciativa.